Ele usa calça rasgada, blusão de couro, anéis e bandana Pelos caminhos que ele passa, quem ele encontra lhe dá uma flor Olhar de neon, sorriso de estrelas, fala sempre de amor E não tem clube nenhum, mas anda com todos no planeta azul É amigo, é parceiro, é lorde da estrada de norte a sul É Jesus Cristo, o estradeiro, na sua moto invisível Quem anda com ele, não tem medo de perigo não É Jesus Cristo, o estradeiro, na sua moto invisível Quem anda com ele, não tem medo de perigo não É Jesus Cristo, o estradeiro, na sua moto invisível Quem anda com ele, não tem medo de perigo não É Jesus Cristo, o estradeiro, na sua moto invisível Quem anda com ele, não tem medo de perigo não É Jesus Cristo, o estradeiro, na sua moto invisível Quem anda com ele, não tem medo de perigo não A CIDADE NO BRASIL